O governo federal divulgou um balanço das ações em terras indígenas de Yanomami e apresentou o plano estratégico para reduzir o número de mortes de indígenas em 2024. Além da construção do primeiro hospital indígena do Brasil, o governo deve iniciar o mapeamento detalhado dos povos originários em parceria com o IBGE. Um conjunto de medidas para melhorar o atendimento aos povos indígenas, especialmente os Yanomami. Entre elas está a implantação de um centro de referência no território indígena Surucucu, a construção e reforma de 22 unidades básicas de saúde indígena, a finalização da reforma da Casa de Saúde Indígena em Boa Vista e a construção do primeiro hospital indígena do Brasil, que também vai ficar na capital de Roraima. Precisamos compreender essas ações como ações estruturantes, porque no primeiro ano da emergência nós acabamos ocupando boa parte do nosso tempo e das nossas operações para as ações emergenciais. Será realizado ainda um inquérito de saúde indígena em parceria com o IBGE para identificar casos de subnotificação. Outra medida é a instalação de uma Casa de Governo em Boa Vista que irá abrigar representantes de vários ministérios do governo federal. Segundo a ministra Sônia Guajajara, 2023 foi considerado um marco zero para tomar pé da situação dos Yanomami e encaminhar medidas emergenciais. Um ano não foi suficiente para a gente resolver todas as situações instaladas ali, com a presença do garimpo, com a presença de quase 30 mil garimpeiros convivendo ali diretamente no território, aliciando e violentando os indígenas, impedindo que as equipes de saúde chegassem ali. Então, agora a gente sai desse estado de ações emergenciais e passamos ao estado de ações permanente a partir da instalação da Casa de Governo em Boa Vista. Durante a apresentação, foi divulgado um balanço das medidas de socorro aos Yanomami tomadas pelo governo federal em 2023. Entre elas, a recuperação nutricional de mais de 400 crianças que estavam com um quadro de desnutrição grave ou moderada, a realização de 140 mil testes de malária, com a identificação de 30 mil casos positivos da doença, o aumento do número de médicos que atendem os indígenas, de 9 para 28 profissionais, a remoção de mais de 3 mil pacientes que precisavam de ações de média e alta complexidade, além da compra de 4 milhões e 700 mil medicamentos e insumos para abastecer o território Yanomami. Reafirmo que não houve descaso em nenhum momento, diferentemente da gestão anterior, não houve negligência. Nós queremos notificar, nós queremos entender o que de fato precisa ser feito ali.